Fala gente, tudo bem com vocês? Na mesa, agora, proposta agora pra três jogadores. Dois são do Grêmio e um não é do Grêmio, mas o Grêmio quer ficar com ele. Eu sei que é no mínimo três propostas, deve ter mais, vamos tentar descobrir. Mas pelo menos três propostas já posso te contar aqui do que está acontecendo com algumas fotos que eu conversei no início da manhã. Vamos falar de Cristaldo, vamos falar de Breno e vamos falar de Soteudo. Cada um com uma história diferente. E já te adianto que a questão do Soteudo é polêmica e quero saber a tua opinião. Vou te revelar aqui valores, prazos e preocupações e otimismos em relações a esses três jogadores. É importante tu saber disso. Vambora, tamo junto, cara. Dá like, dá like, dá like, dá like. Vem junto, dá like que é super importante e ajuda a família do Careca, tá bom? Olha só, vou começar com o nosso meia, o Cristaldo, o camisa 10. Mas aquele cara que chegou meio tímido aqui, foi ganhando protagonismo, muitas vezes ainda é criticado, mas sempre responde com gols e assistências. É impressionante. O cara é o goleador do Grêmio na temporada. Ninguém fez mais gols que Cristaldo no Grêmio nessa temporada. O Cristaldo tem 12 gols e 5 assistências na temporada. Tá, mas isso aí eu quero saber de valor. Vamos lá. O que está acontecendo? O Cristaldo, ele tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2026. Dois anos, né? Ele foi comprado por 24 milhões de reais. 24 milhões de reais, né? Hoje o Cristaldo, ele ganha um salário de... E aí é a questão. O Cristaldo hoje ganha um salário de 300 mil reais. 300 mil reais. É pago em dólar, mas convertendo dá mais ou menos isso aí. Esse é um salário intermediário no Grêmio. O salário alto do Grêmio é 500, 600, 800, que é o teto, certo? O que acontece? Já está na mesa do presidente e na mesa do empresário do Cristaldo uma renovação de contrato para mais tempo e ganhar mais. E por que eu falei que o Cristaldo é o goleador do Grêmio? Porque, pô, o goleador do Grêmio, o cara que está na liderança de assistência junto com o Pavão, é assim, o Pavão tem 6 assistências e o Cristaldo tem 5. Veja que o Pavão deu mais assistências que o Cristaldo. Mas o Cristaldo está no top, topo do Grêmio, em gols e assistências, tá? Ele tem 12 gols e 5 assistências. Esse jogador, para o entendimento dele e do empresário, ele não pode ganhar um salário intermediário, se ele é protagonista, se ele é o goleador do Grêmio. Então eles querem um aumento. E o Grêmio, ok, é verdade. Tem mérito aí. Não é no carteiraço. Não é porque é o camisa 10 que vai ganhar mais, não. Ele é camisa 10 e está fazendo. Está fazendo. Então o Grêmio quer dar, sim, um aumento para o Cristaldo. Isso deve acontecer. Até porque tem times do México e dos Estados Unidos tentando levar o Cristaldo, mas não vão levar. Ele vai ficar no Grêmio e o Grêmio entende que é um jogador importante. E ele faz o mais difícil no futebol, que é gol. É gol. Jogador como ele tem que ficar. Ele faz gol, ele dá assistência. Sim. Às vezes ele some um pouco do jogo. Some. Mas ele vem melhorando. E ele faz gol. Então está na mesa a renovação por mais tempo e pagar um salário que pode chegar a 500 mil, talvez um pouco mais. Beleza? Beleza. Ele ganhava 300 mil, pode ganhar um pouquinho mais. Vamos falar do Breno. Ah, Léo, Breno. O que eu quero saber do Breno? É importante saber do Breno. Mas antes, Golden Brasil. Você pode investir em minérios e pedras preciosas com uma facilidade, cara. Aprenda como investir em minérios e pedras preciosas com a Golden Brasil. Você está careca de saber? Ah, Léo, eu tenho dúvida. Não sei como é que é. Liga. O 0800 existe para isso. Liga. Como é que funciona? Ah, não gosto de falar. Salva. Salva que vira o WhatsApp. Descubra. Deixa. te permite descobrir novos investimentos. É seguro. É legal. É oficial. A Golden trabalha nesse mercado desde 2019. Tá bom? Tamo junto. Vamos falar do Breno. O que acontece com o Breno? Que é uma situação delicada. O Breno estava lá na Itália. Jogou a segunda divisão do Italianão. Voltou para o Grêmio. E hoje é o quarto goleiro. Até o quinto, né? Porque hoje tem Marquezinho, tem Kaique, Rafael Cabral, aí tem o Beltrame, que é da base, e aí seria o Breno, que não vai ser aproveitado. Já é um entendimento de que o Breno não vai ser aproveitado. Teve todas as chances. Foi um bom goleiro. Foi um mau goleiro. Caiu para a segunda divisão. Não foi bem. Enfim. Só que tem um detalhe aí. O Breno, o contrato dele, vai até 30 de junho de 2025. Ah, tem tempo. É só que em janeiro, ou seja, daqui a alguns meses, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Em janeiro, o Breno pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O contrato dele vai até 30 de junho de 2025. Ou seja, em janeiro de 2025, seis meses antes do contrato terminar, o jogador pode assinar já um pré-contrato com outro time e aí sair de graça. Então o Grêmio não pode dar essa babada. Não pode dormir no ponto. O Grêmio ou renova com o Breno para vendê-lo ou emprestar, ou vende agora. O problema é que agora o mercado está fechado. Não tem como mandar para a Itália, mandar para grandes ligas. Tem os mercados aí paralelos, intermediários e tal. Só que o Grêmio tem que agilizar. Possivelmente o Grêmio vai ter que renovar o contrato nesse tempo ou vai ter que vender para algum time de uma liga menor. Mas o Grêmio vai ter que fazer isso, senão o Breno vai sair de graça. Vai sair de graça. Ele não é fundamental para o Grêmio, mas é um ativo, né? O Grêmio investiu no Breno desde a base. Sair de graça seria um erro. Não pode, né? Soteudo. Esse é um tema delicado. Soteudo. Quero falar contigo em 15 segundos, lembrando que a Betano é a grande parceira do Careca. Para novos cadastros, tu coloca 50 reais e na hora pode ganhar até mil reais de bônus usando o meu cupom, que é CARECADESABER. Tá bom? Aproveita! Vem junto! O Soteudo. Você está careca de saber que eu venho falando sobre esse assunto aqui, né? O Soteudo, para o Grêmio ficar com o Soteudo, é 28 milhões de reais. Mais ou menos isso aí, tá? Porque em dólar, a gente convertendo em reais é isso aí. 27, 28 milhões de reais. Tá. Só que o Grêmio, e quem traz essa informação é o Simon. E é importante porque ele traz de maneira oficial, porque até então a gente sabia, mas ninguém falava. O Grêmio acha caro. O Grêmio acha caro, 28 milhões pelo Soteudo. Só que tem um detalhe aí. Não é 28 milhões por 80, 90, 100% do Soteudo. O Grêmio ficaria apenas com 50% do Soteudo, pagando 28 milhões de reais. Bom, o Soteudo tem 27 anos. Dificilmente o Grêmio, comprando o Soteudo, vai conseguir vender o Soteudo por 30 milhões de reais. Até porque ele teria 28, 29 anos. E mesmo assim, o Grêmio teria só 50%. Então o Grêmio tá achando muito caro pagar quase 30 milhões de reais por apenas 50% do Soteudo. Esse 50% que o Grêmio compraria, ele pertence ao Santos. Então ao invés de o Grêmio pagar lá quase 30 milhões pro Santos, pra ter apenas 50% do Soteudo, quem sabe o Grêmio dá um jogador e aí paga 15 milhões, alguma coisa assim. Tem que ver se o Santos vai querer algum jogador do Grêmio. É um negócio que pode acontecer, mas eu trago essa informação importante. O Grêmio tá achando caro pagar esse valor. O Soteudo é um jogador de confiança do Renato. Se o Renato ficar, é uma tendência que o Soteudo fique. É verdade. O Renato não ficando, o que eu acho muito difícil, o Soteudo pode também não ficar. São coisas pra gente entender. Mas nesse momento, claro e reto, o Grêmio tá achando caro pagar quase 30 milhões por apenas 50% do Soteudo. porque depois vai ser muito difícil vender e se vendesse, só tem 50%. O que tu acha? Tu compraria? Escreva nos comentários. Tamo junto? Dá like, se inscreva no canal. Obrigado por tudo. Aqui é Grêmio. Grêmio sempre. Valeu!